Vocês pediram, vocês imploraram e sim, demorou um pouco, mas a terceira parte chegou. Então nesse vídeo vocês vão acompanhar o terceiro capítulo do meu universo DC recomeçado do zero. Então caso não tenha visto as duas outras partes, vejam antes de assistir esse aqui, porque é de suma importância, porque vai ter muitos spoilers. Então faz a enrolação, bora pro vídeo. Vamos começar com o nosso ocultista favorito da editora da DC. El Blazer nos mostrará um dos assuntos mais críticos de John Constantine, confrontando seu passado e literalmente seus demônios mais internos. O vilão será Nergal, muito conhecido pela conexão com John e o caso de Newcastle. A proposta seria ser o primeiro filme mais 18 do meu universo com muitos elementos de terror, inaugurando o selo vértigo nos cinemas, como realmente foi ver de vingança no passado. Por ser um selo à parte, não seria realmente necessário você assistir todos os filmes da DC pra poder entender essa história. Até porque eu considero isso como um entretenimento à parte apenas para os adultos nerds. Com mais profundidade, exploração em temas maduros e dramas pessoais dos personagens. O longa iniciaria mostrando a trajetória de Constantine, até o momento que a história se passa, desde o protagonista e Chess criando a sua banda punk, o traumático caso de Newcastle sendo mostrado, a aventura de John Constantine com o perpétuo Morpheus, o Sandman, e o seu término de namoro com a Zatanna. Até o momento atual, onde a trama readaptaria a animação Cidade dos Demônios de 2018, em que o ocultista deveria salvar a filha de Chess e libertar Los Angeles da influência do demônio Nergal. A maior diferença seria termos Jason Blunt como um parceiro misterioso de John que o vem acompanhando há alguns meses já. A origem de Jason seria obviamente conectada a Merlin e o rei Arthur Pendragão, que seria mencionado através de diálogos. No confronto final do longa, Nergal invocaria vários demônios menores e veríamos a transformação de Jason em Etrigan, onde ele massacraria esses demônios menores, enquanto John venceria o antagonista. O pós-crédito seria de Constantine sendo visitado por Deadman, dizendo que o verdão estava em perigo e que eles deveriam ir para a casa de mistérios agora mesmo. Voltando agora para o núcleo da princesa amazona Diana de Temístera, vamos para Mulher Maravilha, Deuses Imortais, o último longa dessa personagem. O vilão da vez seria o ferdiceiro Félix Fausto e teria a apresentação da minha Zatanna neste universo cinematográfico. Adaptando o episódio Paraíso Perdido da animação da Liga da Justiça e misturando também alguns elementos do filme Sol de 2017, na trama, Zatanna e Félix Fausto estariam atrás do elmo de Ares, que seria extremamente poderoso, podendo conceder poderes inimagináveis ao portador e nas mãos do Fausto, ele pretendia cobrir o mundo em trevas e governar. Assim, veríamos a conexão de Diana no longa, onde veríamos a trama sendo dividida entre passado e presente. A batalha de Diana com Ares nos anos 90 e no tempo atual, Zatanna pedindo a sua ajuda para impedir o Fausto de encontrar o artefato. Elas enfrentariam o Fausto já em posse do elmo em um plano separado que Zatanna os levaria, onde a realidade não seria afetada, a menos que escapasse. Realmente seria bem parecido com a dimensão esperada da Marvel Studios. Em um trabalho em equipe, elas vencem o feiticeiro e com a permissão de Diana, a Zatanna leva o elmo para a Casa dos Mistérios, onde ela atualmente moraria nas horas vagas. O pós-crédito seria a Zatanna chegando à Casa dos Mistérios e reencontrando Constantine e Deadman, dizendo que o monstro do Pântano estava em perigo. Deixando um pouco o lado sobrenatural de lado, vamos agora partir de volta para a nossa equipe Jovem Titãs, com o filme Brigas de Família. Vemos a segunda aventura da equipe, onde a vilã é a Estrela Negra, usando o episódio de Irmãs da Série Animada como base para a trama. Os Titãs agora estariam com Dona Troy como uma membro integral. O relacionamento de Robin e Estelar começaria a florar aos poucos. A amizade de Mutano, Ciborgue e Kid Flash estaria cada vez mais forte. E mais a Ravena ainda permaneceria a personagem mais misteriosa do grupo. No início do longa teríamos os Titãs vencendo a equipe da Academia Hive. Gizmo, Mamute, Jinx, Billy Numeroso e Kid Wicked. E uma antiga conhecida dos Titãs, a Abelha. Depois de um encontro de Robin e Estelar, a Estrela Negra chega à Torre dos Titãs. E vemos a relação conturbada entre as irmãs durante o longa. Com ela ajudando alguns combates, entre eles os irmãos Trovão e Relâmpago e o Dr. Luz novamente. Até um ponto que Estelar descobre que sua irmã era uma procurada e arma contra ela para ser presa no seu lugar. Os Titãs conseguem salvar Estelar e depois de um combate no nível Dragon Ball entre as irmãs, Estrela Negra é presa. A cena final é Kid Flash saindo da equipe por pedido de Flash para uma última missão. E o pós-crédito seria o beneficiário da Academia dizendo ter tudo o que precisava para pôr seu plano em prática. E o nome Slade Wilson é mencionado. Mas antes de continuar, tá gostando do vídeo? Então deixa um like e se inscreva para você me motivar a trazer mais conteúdo do tipo. E a meta para a parte 3 agora vai ser um pouco diferente. Eu vou colocar para vocês 30 likes. Eu sei que vocês conseguem, então já vai clicando e compartilhar com seus amigos e deixando o like. Arqueiro Canário seria o longa onde veríamos as aventuras de Oliver Queen e Dinah Lens antes de eles entrarem para a Liga da Justiça. Com os vilões sendo Malcolm Merlin e Canário Branco. Uma aventura buddy cop urbana simples onde os vilões juntos tentariam falhar a empresa de Oliver sem saber que ele era realmente o arqueiro. Onde teríamos menções a outras empresas e donos de empresas. Entre eles podemos citar o Malcolm Holt, o futuro Senhor Incrível, Ray Palmer, o Átomo, Teddy Cord, o original Besouro Azul, Lex Luthor e obviamente Bruce Wayne, o Batman. No fim do terceiro ato, ao vencerem a luta, Oliver e Dinah iriam para uma festa de gala e veríamos então a conclusão da cena da Liga da Justiça onde o Bruce e o casal conversam. E assim finaliza nossa história. Chegou a hora de adaptar o arco que o diretor Christopher Nolan tentou, mas na minha opinião ficou bem minha boca. E essa no caso é a minha quarta aventura do Cavaleiro das Trevas em Batman A Queda do Morcego. Batman estaria investigando uma organização no submundo de Gotham e ele seria atacado por Bane, um mercenário com super força. E no fim do combate, ele quebraria a coluna do herói. Dessa forma, Bruce ativaria o protocolo Anjo da Morte e descobriríamos que ele treinou em segredo por anos e anos um substituto chamado Azrael. E que ele deveria assumir o manto até ou se o Batman se recuperasse. Enquanto Azrael cuida da cidade com seus métodos mais violentos, ele derrota Bane e o deixa em coma em uma ala hospitalar da prisão de Blackgate. Lucius Fox cria um exoesqueleto para ajudar o Bruce com um tratamento. E após seis meses, ele volta a andar. Vendo que a cidade corrompeu Azrael, Batman é obrigado a voltar ativa e parar o seu pupilo. Com o traje avançado, ele o vence e recupera o título de Cavaleiro de Gotham. Azrael implora por perdão e diz que um dia vai se redimir do seu antigo mestre por desonrar o manto. Batman agora precisa recuperar a confiança de Gotham, que tinha pelo herói Azrael Manchoa. No fim, Bane acorda do coma dizendo querer vingança do Homem-Morcego. O pós-crédito é Bane sendo visitado pelo representante da tal organização e havia contratado ele. E descobrimos que, na verdade, esse tempo todo era a Corte das Corujas. Temos agora a formação da super equipe sobrenatural do Meu Universo DC. E a ideia seria fazermos uma trilogia. E tudo isso aí começa com Liga da Justiça Sombria, onde vemos a apresentação do monstro do pântano, Dead Man, A Casa dos Mistérios e a volta de Constantine, Satana, Etrigan e Mulher Maravilha. A trama, em geral, seria extremamente parecida com a animação Batman e Arlequina, onde o vilão do longa seria Jason Woodrow, o Homem Florônico, que ameaça matar o monstro do pântano e dominar a força alimentar que une todas as formas de vida vegetais do planeta. O Verde. Teremos a origem do monstro do pântano e seria explicado pra gente o conceito do Verde e o que a força proporciona ao guardião, que nesse caso era o Alec Holland ainda. Além do longa começar com a origem do Dead Man nos primeiros minutos. No terceiro ato, a Liga da Justiça Sombria é formada e o Homem Florônico é derrotado, tendo a sua conexão com o Verde completamente comportada. Além de termos uma menção ao vermelho, a força natureza que liga os poderes do Mutano. O post-crédito é a Diana atendendo uma chamada de John Jones informando que uma ameaça sem precedentes se aproximava da Terra e que a Mulher-Gavião havia desaparecido. Partindo agora pro espaço, vamos pra nossa apresentação da Jessica Cruz com uma nova Lanterna Verde no filme Guerra dos Anéis. O início do longa seria sinestro, recrutando Larfrees, Safira Estelar e Atrocitos em sua causa para destruir Hal Jordan. Teremos a apresentação de Jessica Cruz, sendo treinada por Hal e Kilowog, enquanto várias tropas de Lanternas são atacadas, roxos, azuis e os verdes pelos antagonistas. E devido a isso, John Stewart é convocado pelos Guardiões da Terra. Jordan, Stewart, Jessica e Gardner partem em uma busca de ajudar as outras tropas. Eles recrutam Arrok e Sandandarilho para vingar as suas tropas. No terceiro ato, todos os Lanternas Verde, Azuis e Roxos são previventes e juntam a batalha final, onde as sete tropas se enfrentam. Hal se vê obrigado a usar o Anel Amarelo para vencer sinestro e no fim, ele acredita ter se livrado da influência do medo. Hal então consegue se reconciliar com Carol Ferris, a Safira Estelar e ela sim volta à Terra ao perdoar o Hal. No fim, Jessica termina seu treinamento e faz parceria com Simon Bass e o pós-crédito é Hal e Guy Gardner relatando uma investigação aos guardiões que estavam e sugerem que John deveria continuar sendo protetor do setor 2814 até finalizarem o caso. Esse filme praticamente seria logo após os eventos do segundo filme dos jovens titãs e propositalmente eu decidi não desenvolver a personagem Ravenna nos dois longos dos titãs por querer fazer um filme só para ela. E é isso que Contos de Azarath tem como objetivo, onde teríamos a sua origem, conexão com a magia negra e explicação de sua figura paterna. Inspirado no clássico episódio Nunca Mais dos Jovens Titãs, vemos Mutano e Cyborg adentrando a mente de Ravenna e assim vemos a origem da personagem com o passado longa. Com eles navegando por memórias de Ravenna, vendo o casamento de sua mãe e Trigon, a primeira vez que ela utilizou seus poderes, a cidade de Azarath que é tão esquecida nas animações, sendo destruída por ela sob controle de Trigon, mergulhando-se na psique da feiticeira e desenvolvendo sua amizade com Mutano e Cyborg mais ainda. No fim, ela finalmente aceita seus demônios e os dois se tornam confidentes dela quando ela se sentir perdida. O pós-crédito é Batman contatando Robin sobre uma possível ameaça que estava a ser chegando e que ele e sua equipe deveriam se preparar para o pior. E para finalizar esse terceiro capítulo, é claro que chegamos agora em Liga da Justiça e Invasão Tanargariana. O longa, obviamente, é inspirado na série Animado da Liga onde temos a invasão da raça alada e a traição da mulher gavião. Além desse ser o longa que a princesa Tanargariana seria desenvolvida tendo a sua origem e motivações trazidas ao holofote, mas também temos a quebra de confiança de Jon Stewart com Shaira que acreditava estar começando um relacionamento com ela mas descobre que ela ser casada com o general tanargariano gavião negro. Um grande diferencial que teria nessa história seria um mega crossover dessa história onde teremos a Liga da Justiça, a Liga da Justiça Sombria e os jovens titãs trabalhando juntos. Obviamente, na primeira batalha a Liga sozinha perderia na invasão. Já na segunda batalha no final, com a ajuda da Liga Sombria e dos jovens titãs eles seriam capazes de vencer os invasores. Jon e o gavião negro lutariam pela honra e pela mão de Shaira e quando Jon quase estivesse perdendo Shaira salvaria a vida dele e derrotaria Carter Hall. No fim, Shaira é convencida por Jon a trair a sua própria raça assim contribuindo na vitória da Liga. Mas logo em seguida ela é banida da Liga por perder a confiança dos outros membros. E Jon aposentaria o Anel de Alana Terna para começar uma vida com Shaira por tê-la perdoado assim que ela pediu uma segunda chance. O primeiro pós-crédito seria Lex Fluthor recrutando um grupo de super vilões e assim criando a sua Liga do Mal. O segundo pós-crédito é Batman e Diana sendo notificados de atividades suspeitas no fundo do mar. E Diana diria que os rumores realmente eram verdadeiros. Assim, preparando o palco para o próximo membro da Liga da Justiça Arthur Curry com o Aquaman. E esse é o final do terceiro capítulo do meu universo DC. Caso você tenha gostado já deixa um like. A meta de likes para o próximo vídeo agora vai subir para 30 likes e eu acredito muito que vocês conseguem finalizar. Então, clica no like e compartilha com os amigos de vocês. Mas fiquem agora com meus últimos vídeos e shorts e eu vejo vocês num próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau tchau.